Hoje eu venho mostrar pra vocês o meu SEGA NOMAD, ele é o único no mundo que executa algumas funções e tudo isso graças a Gamescare, que é a maior assistência técnica de videogames do Brasil O link está na descrição, sem mais delongas, bora agora vamos conhecer o SEGA NOMAD do U Colecionador Rapaziada, e aqui eu mostro pra vocês o meu SEGA NOMAD e o porquê que esse SEGA NOMAD é o único no mundo Bom, primeiro aqui a Gamescare, eles trocaram pra mim a tela dele, colocaram uma telinha nova e eu deixo até o card aqui mostrando aqui, do dia que os caras trocaram a tela e tudo mais Então beleza, a gente entra aqui, eu estou utilizando um Mega Everdrive Pro Esse aqui é o cartucho mais poderoso do Mega Drive Colecionador, agora explica, vamos lá Esse cartão tem 512 GB, é um cartão de 512 GB Ele contém 400 GB, com toda a existência de Mega Drive, 32X, SEGA CD, Master System Tudo, tudo que lançou, todos os FUN7, todas as RAC, tudo que foi lançado, DEMA, até jogo quebrado Também está aqui, e aí ó, a gente põe aqui ó, no SEGA CD Não, eu vou começar por vídeos Por quê? Porque a Gamescare, eles fizeram aqui um adaptador Deixa eu ver se eu acho um vídeo da série Hackers do Colecionador A gente vem aqui ó, série Hackers do Colecionador Isso aqui é um vídeo que só reproduz Esse aqui é um vídeo que ele só reproduz no Mega Everdrive Pro E a Gamescare, além deles fazerem a restauração, trocarem a tela Eles fizeram um molde que o SEGA NOMAD, ele reconhece o Mega Everdrive Pro Como assim, colecionador, ele já não reconhece nativamente? Sim, reconhece nativamente Só que ele não roda jogos de SEGA CD E aí que está o diferenciado no rolê Por quê? Porque se ele não reconhece O que tem que fazer? Tem que fazer uma adaptação pra ele começar a reconhecer E isso que é legal, a Gamescare, eles fizeram essa adaptação Ah, deixa eu ver, tá aqui ó, vou colocar aqui nessa pasta aqui Achar o Sonic CD Por quê? O Sonic CD nativamente, via esse cartucho, ele funciona Só que ele fica sem as músicas E agora com o molde que a Gamescare fez O SEGA NOMAD agora ele consegue rodar perfeitamente jogos de SEGA CD via Mega Everdrive Pro Tá? Colecionador, mas você mostrou os vídeos O que os vídeos tem a ver? É que os vídeos também, ó A musiquinha do SEGA CD Tocando aqui tudo bonitinho Porque o molde, né Ele também, uma vez que você conserta os áudios de SEGA CD Pra rodar no Mega Everdrive Pro no NOMAD Você também conserta o áudio das músicas, né Então ficou bem legal A gente tem aqui, ó Rodando SEGA CD liso E tocando música Se você é dono de SEGA CD Não, se você é dono de SEGA NOMAD E você tem um Everdrive Pro Pode testar aí agora Que o seu Mega Everdrive Pro Ele não vai conseguir reproduzir as músicas Vai ficar só o som, só o barulhinho do jogo, tá? Então a gente sai aqui, ó E eu vou mostrar pra vocês Uma outra adaptação que a Gamescare fez, tá? Eu vou colocar aqui, ó Um outro ponto também que não rodava Mas agora roda, tá? Que são as MSUs, tá? Então, cadê aqui? MSU Pasta, MSU Pasta MSU aqui, ó Eu vou colocar aqui Deixa eu ver se eu acho aqui Super Street Fighter É que os nomes é pequenininho Eu tenho que olhar pra tela Olhar pra coisa Olhar pra um monte de coisa ao mesmo tempo Né? Ah, eu acho que não tá aqui, ó Deixa eu ver se tá novidades Tá, ó Aqui, ó Um colecionador Que eu ainda tô testando aqui, ó Essa daqui, ó É uma MSU hackeada por mim Né? E o áudio funciona Porque antes, MSU Antes, MSU não funcionava no SEGA NOMAD Que maravilhas que você vai me mostrar O que tem de super nele O Ryu tá na abertura O último jogo tinha dois lutadores estrangeiros aleatórios Essa parte também é super Que cores lindas Tá bonitão, Ryu Aí está o azul, game Super 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 Street Fighter 2 The new Challenger Tá aqui Ooooo Agora, MSU também funciona, tá? Eu vou desligar e ligar aqui Desligar e ligar aqui E mostrar pra vocês que a GameScare Eles também fizeram um mode de Mega Amper O que seria isso aqui, colecionador? Os caras, eles adaptaram aqui o NOMAD Pra ele trazer o áudio mais puro possível Então, eu vou jogar Mega Drive com som mais limpo Né? Então, quem já viu os modes de Mega Amper Sabe que tem uma melhoria significativa no áudio também Né? E também a gente não pode esquecer de falar da imagem, tá? Isso aqui é o cabo SCART da GameScare, tá? Pouca gente, é... Dá uma atenção pros cabos SCART Porque os cabos SCART por si só Eles são meio caros, né? Muitas das vezes tem o cabo Tem o adaptador, né? Mas o resultado final da qualidade de imagem é incrível Esse aqui é um adaptadorzinho Pra você colocar ele no Sega NOMAD E também funciona no Mega Drive 3, tá? Eu vou mostrar ele funcionando na televisão Ah, antes de eu ligar ele na televisão Pra vocês darem uma olhada Eu queria agradecer essa galera aqui, ó Que são os membros do canal Os apoiadores, né? E claro, a galera que ajuda com o Pix durante a semana Se você é novo aqui no canal Considere se tornar um membro Ou ajude agora mesmo com o Pix Claro, é só se você quiser Mas procure é querer, borracha Porque isso me ajuda demais E me motiva a estar trazendo mais conteúdo de qualidade Rapaziada, agora eu mostro pra vocês aqui, ó Será que ele funciona perfeitamente? Olha só A imagem vai na tela Lindo, mano Perfeito o gráfico E a gente tá aqui com o Sega NOMAD O cabo SCART da GameScare Né? Eu vou apertar aqui, ó Tá o nosso Everdrive Mostrando ele mais uma vez Tudo bonitinho Se eu apertar Start Ele vai pro último jogo Colecionador, que jogo que é esse? É do Super Mario Bros. 3 Rodando no Sega NOMAD E o interessante dessa versão É que É... O Nintendinho Nativamente Ele não funciona No Sega NOMAD Via Everdrive Pro Mas graças a essa adaptação Que a GameScare fez Ele acaba... Oh, caramba, nem vi Ele acaba rodando, né? E o áudio também O áudio tem que destacar Porque o áudio Ele sai nos dois lugares Ele sai tanto na televisão Como no próprio Sega NOMAD Então, é... Ficou bem legal A gente pode reparar Que tem uma... Uma certa queda de gráfico Né? No rodapé da televisão Que é aqui Mas isso não é a GameScare Isso aqui é o próprio Quicks Eu já deixei bem explicado isso Em vários vídeos Né? Sobre o... O Mega Everdrive Pro Inclusive Quem quiser saber Alguma coisa Sobre a história De todos os Everdrives De Mega Drive Eu vou deixar Esse card aqui Pra vocês irem acompanhando Que eu falo É... Tecnicamente tudo Sobre todos os Everdrives Tá? E uma das coisas Que a gente não consegue Olhar pra lá Olhar pra cá E dar atenção pra câmera, né? Mas... É... Funciona perfeitamente Entrega a imagem Simplesmente nítida Tá? É... Não tem perda de resolução A tela não fica mais escura Foi um molde simplesmente fantástico A GameScare fez E é uma... Uma experiência de vida Vamos aqui a nível de curiosidade Será que vai rodar o Doom? Porque o Doom Ele não rodava no Sega Nomad Antes da GameScare E agora com a adaptação da GameScare Será que vai rodar? Eu não sei Tomara que rode, né? Alô GameScare! Esse teste aqui é ao vivo, hein? Ó, tá carregando tudo bonitinho e tal Né? E... Eu só tenho a agradecer a GameScare Ó, tocando música Entrou lindo o Doom Do PC Convertido pra Mega Everdrive Pro Rodando no Sega Nomad Através da GameScare, mano Então tá aí Deixa eu ver, ó Apertou aqui Apertou aqui Apertou aqui Apertou aqui, 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 ó Mano Emoções fortes O som saindo na televisão E o som saindo no Sega Nomad Funcionando Doom do PC Convertido pra Mega Everdrive Pro Rodando no Sega Nomad E aí? Bora agora pras minhas considerações finais E aí, gente? Gostaram? A assistência técnica de qualidade É a GameScare O endereço eletrônico deles Está na descrição E também A galera que se interessar No cartão Do Mega Everdrive Pro Um cartão com 512 GB Com 400 GB de ROM Com toda a existência De tudo que já foi lançado O meu endereço também Eletrônico Tá na descrição Se você assistiu esse vídeo Até o final Põe a palavra-chave Sega Nomad No comentário Porque assim Eu vou saber Que você assistiu até o final E vou deixar um coraçãozinho também Tá? Veja os últimos vídeos do canal Não se esqueça De se inscrever E compartilhar Nós vamos ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhuuu Sega Nomad O passado É agora É agora